Lula acaba de descobrir quanto vale a palavra do amigo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Vale nada. O presidente brasileiro pediu bom senso ao mandatário venezuelano na questão da anexação de um pedaço da vizinha Goiânia por parte da Venezuela. E o que colheu foi tudo o que o Brasil não precisa, uma tremenda confusão ali encostado nas nossas fronteiras que já são bem vulneráveis. Não foi por falta de aviso. Lula já havia se empenhado num acordo para a realização de eleições livres e limpas na Venezuela no ano que vem. E a primeira medida de Maduro foi bloquear a candidatura da principal adversária da oposição. Lula está empenhado em mudar a governança do mundo. Leia-se como os países se relacionam entre si, agora que o Brasil está na presidência rotativa do G20. Mas o presidente brasileiro está com enormes dificuldades para arrumar até mesmo aqui, os arredores da nossa casa, considerando que a América do Sul para o Brasil é casa. Uma eleição que ele tentou dirigir na Argentina tornou muito duvidoso um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo que, sozinho, Lula já tinha tornado difícil. O presidente brasileiro também pensa em entrar no cartel de combustíveis fósseis, a OPEP+, como forma de acelerar o fim desses combustíveis, que no Brasil recebem mais incentivos e investimentos do que energia limpa. De fato, são amplos os horizontes e ambiciosas as pretensões do presidente brasileiro. O problema é começar arrumando a casa.